e vamos falar agora de como você vai ativar o crescimento do teu cabelo para você o cabelo o meu cabelo tá já até sem corte mas eu tô deixando assim gente para vocês verem ó que já tá aqui embaixo então assim tem um mês que eu parei de cortar para ver se ele vai igualando para deixar fio reto pelo menos até aqui tá então eu vou decidir deixar aqui então eu tô deixando aí nunca quando tá crescendo o cabelo fica não fica bonito que fica sem corte mas eu vou aguentar para fazer o que eu quero tá bom então o que que eu vou falar para você gente uma equitação para vocês fazerem para crescimento ativar o crescimento do teu cabelo então nós vamos passar o que o óleo de rícino que é maravilhoso todo mundo já conhece e nós vamos pegar o óleo de rícino vamos colocar na ponta dos dedos e vamos na raiz aqui ó e vamos passar nele todinho e massageando tá gente ó massageando a cabeça toda tá com óleo de rícino mas você pode ser óleo e pode ser óleo de coco pode só que tem que eu falo para vocês o seguinte o óleo de coco também ativa o crescimento do cabelo mas o óleo de rícino no cabelo em pelo ele funciona muito bem e eu quero dizer para vocês porque depois que vocês fazem isso aqui se quiser gente dormir com ele só lavar no outro dia beleza tá aí no outro dia você vai lavar com shampoo normal e vai condicionar teu cabelo você só condiciona teu cabelo é a etapa final você você fez uma hidratação só depois que você fez a hidratação você enxagou a hidratação aí sim que você vai condicionar o fio para fechar as escamas para evitar de pontas duplas essas coisas tá bom então essa é a finalidade de condicionar do cabelo e nunca coloque condicionador no couro cabeludo condicionador sempre é daqui para baixo tá ó daqui vocês dão um espaço da raiz para baixo que vocês vão condicionar o fogo o cabelo de vocês o óleo ele vai fazer o que é uma equitação então ele vai segurar a hidratação do teu cabelo ele vai segurar a água do teu cabelo é essa finalidade quando as pessoas confundem quando você tá fazendo uma hidratação você não coloca óleo que a hidratação você vai colocar água no seu cabelo que seu cabelo tá desidratado aí você vai aí sim você faz o protocolo daí a um tempo você faz a umectação e depois você faz a reconstrução é essa a etapa vocês devem prosseguir tá bom e aí o que que eu vou falar outra coisa que eu quero falar para vocês vocês também gente a sobrancelha é pelo então vocês ativo a sobrancelha que eu vejo as pessoas aí já sem sobrancelha tudo então são pessoas que tava acostumado a tirar aquela sobrancelha bem fininha que era moda na época né então deixaram aquela sobrancelha bem fininha porque gostava e hoje já não tem mais o crescimento da sobrancelha da sobrancelha gente vamos ativar também a sobrancelha então você pode pegar a escovinha massagear bem assim ó pentear sua sobrancelha tá se espenteio a sobrancelha isso aqui tudo vai ativar o crescimento também da sobrancelha pode passar o óleo de risco também aqui ó na sobrancelha pode passar para ativar o crescimento da sua sobrancelha tá e ó e também vocês podem fazer também uma coisa maravilhosa é o bepantol creme você pode passar o bepantol passa a escovinha e vocês vão ver o crescimento da sobrancelha de vocês você e a saúde também do fio porque sobrancelha gente é fio tem que tratar também como o fio do cabelo entendeu então vocês penteiam e deixa e também o couro cabeludo gente quando vocês massagearem bastante isso aqui também essa e isso aqui ó vocês estão ativando a circulação sanguínea do couro cabeludo então consequentemente vocês vão ativar o crescimento que vocês vão ativar o crescimento você também pode botar a cabeça aqui para baixo e massagear ó ó vocês fazer isso aqui também ó e até mesmo a lavar fazendo isso aqui ó tá vendo vocês vão ativar o crescimento do cabelo tá vendo ó vocês ativo o crescimento ó depois eu vou ensinar para vocês massagem para você e outra coisa gente quando for dormir a massagem passa a escova no cabelo penteia para ativar a circulação para você renovar o que existe uma queda normal do cabelo os fios têm que cair para nascer os novos já imagina se não caísse nada ou como é que seria seu cabelo então é vocês têm que fazer mas massageia o cabelo e eu vou aos poucos ensinando para vocês como cuidar do cabelo e hidratar o cabelo umidificar o cabelo aí o que eu vou falar para vocês o óleo de coco também vocês podem já quando vocês passam o óleo de risco vocês podem usar o óleo de coco também para mim que tá o cabelo assim ó e depois coloca uma sacola plástica e lava normalmente seu cabelo com o shampoo e depois o condicionador aí vocês vão ver como que o cabelo de vocês vai desenvolver vai ficar muito legal e não esqueço gente a escovinha de massagear também a sobrancelha penteia entendeu que você vai ativar essa área aqui do crescimento da sua sobrancelha tá bom ó beijo no coração espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa eu estou aqui e vou sempre dar mais dicas bem legais para vocês bem natural e vocês vão gostar e eu tenho certeza beijo no coração fique com Deus tchau gente